Boa noite, olá, tudo entregado. Boa noite, boa noite, Andréia, bem-vinda, rapaz, Mada, Bessa, boa noite, Carol Menezes, boa noite, bem-vindas, bora chegando, compartilhando a live, chamar um besoalho. Como tá a internet, como é que tá a imagem? Não tá aparecendo opção pra mim poder chamar ninguém, agora apareceu. Bora biscoitar, corujas, tem alguém acordado ainda? Quero saber. Bora ver quem tá acordado, quem tá interessado em uma live. Vamos ver quantas corujas aí. Não sei se tá tendo live aí. Tá em modo público essa... Boa noite, Carol, Nieves, Vânia, Rosineide, Ilma... Coloquei em modo público, gente, essa live. Gente, tá em modo público essa live? Boa noite, meninas. Ah, tá. Arte da série, boa noite, boa noite, pessoas. Como é que tá todo mundo? Bora compartilhando pra esse povo que tá aí acordado chegar. Boa noite, arte da série, beijos. Tá lindo seus trabalhos, eu amei aquele pote de... time de futebol. Marcele Santos, bem-vinda. Gente, deixa eu perguntar, tem alguém aí fazendo live? Se tiver, eu não vi, pra mim não apareceu. Mas se tiver alguém aí fazendo, vocês podiam colocar aí pra mim? Boa noite, Blanca. Bem-vinda. Por quê? Por quê? Ah, mas você tá... Pede o do seu pai pra você acompanhar lá pelo do seu pai. Fazendo marmita e assistindo? Um beijo. Não dorme não, espere eu. Com certeza. Maria Suzana, fazendo marmita. Simone Araújo, bem-vindas. Meninas, tô eu aqui. Bora fazer biscuit. Vânia está fazendo uma live. Ela faz umas canetas lindas. Canetas. Gente, não conheço. Eu não conheço, eu não sei. Vou aceitar você. Eu não sei quem é. Eu acho que não tenho ela como amiga, porque não apareceu pra mim. Desde Nascimento, Marina Garrida. É por isso que eu não vi. Mas se tiver alguém fazendo live, daí eu saio. E amanhã eu volto. Quem quer que eu vá embora e volte só amanhã, pra não atrapalhar a nossa colega? Maria dos Anjos. Bem-vinda, Maria dos Anjos. Beijo no coração. Já compartilharam, gente? Sabrina, coloca lá pra mim no grupo, por favor. Você e a Célia, podia colocar lá no grupo. Ah, é pra mim ficar, Marcelia? Bom, gente. Enquanto as meninas vão chegando aí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, que eu tô apaixonada, olha. Olha o que eu fiz, gente. Olha que casalzinho mais lindinho. Nini Santos, Carla. Olha que coisinha mais fofa. Eu tô apaixonada por ele, gente. Essa imagem minha aqui tá uma benção. Olha só. Olha que fofura de força que ficou. Essa luz minha tá uma benção. Ó. A imagem. Não é pra mim ir embora, não, gente. Não é pra mim ir embora, não. Olha só que fofuri. Olha só eles. Olha só, gente. Eu tô apaixonada por eles. Vou deixar ali pra vocês ficarem vendo. Terminei hoje. Falta só a letra. Ó o número. Bom, bora biscoitar, né? Porque eu vim aqui pra poder ajudar vocês, né? Como eu tenho ajudado. Aí eu quero perguntar pra vocês se vocês querem continuar aprendendo apliques. Ou se vocês querem que eu dê uma nova aula pra vocês. O que vocês querem? Quer que eu continue ensinando apliques? Ou vocês querem que eu dê uma nova aula? Eu vim aqui pra compartilhar com vocês, tá? Uma aula nova. Aí nós temos opções de aprender a usar o molde do mini pet. Tá bom, Sabrina? Ó. Com molde, sem molde, dá pra fazer também, ó. Que fofinha. É lógico que eu ajudo com o molde. Obrigada, Maria dos Anjos. E sem molde. Isso aqui é pra aplique, né? Ó. Tem assim. Vou aceitar. Vou aceitar, viu, Marcelo Santos? Vou aceitar. Assim, ó. Que fofinho. Pra fazer topinho. Fazer tema fazendinha. Uma aula nova, né? Vamos fazer uma aula nova? Também quero dar uma aula nova. Vou virar aqui e a gente vai aprender alguma coisa. Vocês vão compartilhando aí. Vai chamando as amigas pra vir, tá? E bora aprender. Boa noite, Adriane Ferreira. Deixa eu virar aqui pra baixo aqui assim. Se não der pra ver, vocês avisam, tá? Olha só. Tá vendo? Tem muita gente me pedindo pra ensinar alguma coisa com esse micropet. Porque às vezes tem muita gente que tem. Ah, tá. E não sabe usar. Mas mesmo eu fazendo com o micropet, eu ainda posso modelar pra vocês fazerem sem o micropet, tá bom? Então, eu não faço só um modelo só, não. Eu vou fazer os dois pra que vocês possam aprender, tá? Esse aqui é o micropet, né? Que é o mais usado, que a gente usa. Então, eles dão... É uma diversidade bem grande de coisas que dá pra você fazer com ele, ó. Aí, vocês vão escolher. Ou eu ensino vaquinha, como que faz a vaquinha com o vestidinho. Também, esse aqui eu ensino... Beijo, Sabrina. Sem o molde, tá? Sem o molde. Dá pra usar só a cabecinha, né? No molde dá pra usar. E esse aqui, tá, ó, que é uma menininha que dá pra gente poder fazer no molde micropet. Né? É um molde que todo mundo, às vezes, tem, mas não consegue, às vezes, usar. Porque não sabe como que usa. E ele dá pra você fazer e enfeitar muito, muito a sua casa, né? Dá pra fazer muitos enfeites. Muita coisa legal, né? Boa noite, Tamara Rawana. Gente, Tamara Rawana tá aí. Tá aí, minha filhota, me apoiando. Beijos, mamãe te ama. Insistiu a beça pra mamãe entrar pra fazer live. Agora vai ter que ficar aí até o final, viu? Não, tudo bem, Marcele. Eu vou ensinar tanto com o molde, pra quem tem o molde. E vou ensinar também sem o molde, pra quem não tem o molde. Lógico, a gente não esquece de vocês, não, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem o molde. Patrícia Mantovani. Boa noite. Eu vou ensinar dos dois jeitos. Lá vi já, já, Bel. É porque às vezes as pessoas têm o molde também e não sabem, né? Diversificar, usar e aproveitar. Mas eu vou mostrar, ó. Bora fazer juntas. Olha só. E aí, vocês vão aprender a usar o que tem e a fazer dos dois jeitos. Caso depois... Eu vou usar o molde aqui pra dar as medidas certinhas, pra não ficar diferenciado, tá? Caso você tenha o molde e não sabe fazer... Ó, cinco... Seis gramas. 5.7 dá praticamente seis graminhas. Seis graminhas de massa. Aí, eu vou ensinar a fazer, bichinho. Seis graminhas de massa, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês, olha. Tirei lá no corpinho do micropet, tá vendo? Tirei lá, ó. Agora, a gente vai fazer cem, mas com a mesma medida, tá? Seis gramas pro corpinho. Boa noite pra quem tá chegando, Marli Soares, tá? Põe na mão, ó. Eu vou trazer bem aqui pertinho. Ó. Fiz uma coxinha. Vou colocar na mesa, porque eu quero que fica mais ou menos daquele jeito lá, né? E depois, vou achatar, tá? Ó. Olha só, gente. A gente consegue o mesmo processo. Porque essa daqui, eu não gosto dela muito, muito... Aí, a única diferença pra você conseguir o processo que a gente tem lá no minipet, eu vou mostrar pra você que você pode ter a mesma coisa do minipet aqui na sua mão, desde que você, ó. Só você modelar, ó. Põe lá na mesa e vai fazendo essa modelagem. Eu gosto de mostrar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, mas fez com molde. Fez com molde e ficou totalmente diferente. Não dá pra mim fazer. Olha aí, não dá, não? As mesmas medidas e a mesma modelagem. Tá vendo? Boa noite, Paloma. Bem-vinda. A mesma coisa. Maria Alice, Diomar, Elane Monteiro. Boa noite, meninas. Bem-vinda à nossa live. Então, não é? Olha, uma feita com molde e outra feita sem molde. As duas estão do mesmo jeito, tá? Mesma coisa. Então, agora a gente vai fazer a marcaçãozinha que a gente gosta de fazer na parte de cima. Essa daqui, eu fiz com o molde minipet e o P. Ela é um pouquinho maior. Agora, eu tô fazendo com o micropet, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar na parte de cima aqui e vamos marcar até aqui atrás. Marcou. Vamos marcar o outro também. Gente, amanhã à noite já tem o live marcado, viu? Amanhã às 9 horas da noite. Eu deixei aí falando que eu ia entrar pra poder fazer live. Eu coloquei lá, mas a pessoa hoje teve pressa. Vou usar as costas da minha ferramenta. Você pode usar uma outra pra marcar. Você pode usar a que você quiser, tá? De cima pra baixo. Ou de baixo pra cima. Ó. Eu gosto muito de marcar desse jeito aqui. Ó. Marquei, tá? Tô fazendo com as duas, que é pra vocês verem. Pra quem não tem o molde micropet ou minipet, que esse modelo dá pra você fazer tanto no micro, quanto no mini, quanto... O mesmo modelo dá pra você dar segmento em todos os tamanhos. Gente, olha. Fala aí que não é do mesmo. Fernanda, boa noite. Fabiana, obrigada. Mariana Pires, tá vendo? Olha. Um com o molde e um sem o molde. Dá pra diferenciar? Dá pra saber qual que é? Não dá, não dá. Cristiane Leal, boa noite. Tia Alícia, bem-vindas. Isso depende da inteligência, da sabedoria que você tem, da forma que você usa pra modelar. Só imaginar, tá? Só usar essa mente abençoadora que Deus te deu. Ó. Vamos fazer uma marquinha aqui no fundo, bem assim. Dos dois. Tá? Marquinha. Marquinha. Pronto. Ali tá o nosso vestidinho. Os dois do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho. Tá bom? Agora a gente vai fazer... A nossa carinha de vaquinha. Meninas, eu ponho massa dentro desses potinhos, depois que eu tiro, dentro do potinho de sorvete. Porque eu acho melhor. Valéria, boa noite. Marilza, boa noite. Gente, boa noite pra vocês que estão chegando, tá? E agora, lógico, a gente vai usar sempre essa medida. Não é só com o molde que eu tô fazendo, viu, pessoas? Então, pode ficar tranquila aí, que vocês vão aprender tanto de um jeito quanto de outro, tá? Deixa eu passar um algodãozinho aqui pra tirar qualquer poeira. Ó, aqui no molde, você tem a cabecinha, né? Você tem aquela praticidade de você enfiar lá dentro e sair. E tanto é que, por exemplo, aqui no molde, a gente vai fazer já... Vou mostrar a praticidade que a gente tem. Eu vou usar um rosa, tá? Um rosa chá, bem clarinho. Rosa chá não, um rosa bebê. E eu vou mostrar pra vocês como que é prático usar, né, o molde que a gente tem. Faz uma bolinha e coloca aqui dentro. Aqui dentro tem uma partezinha lá dentro de biquinho, de coisa de vaquinha. Aí você vai colocar lá dentro, bem na limitação, bem certinha. E aí você vem com a bolinha branca, tá? Se quiser pôr a bolinha aqui nesse aqui, só cabe aquela bolinha de 15. Se quiser colocar, pode colocar, tá? Eu deixo um pouquinho mais de massa e deixo ela um pouquinho mais redondinha pra dizer que... Jane, Rita, boa noite, bem-vindas. Olha só, a praticidade é muito grande, né? Sai, já sai prontinho, já sai bem... Muito... Muito prático, né? Olha, gente, eu gosto de molde, mas só mesmo pra produção, né? Pra grande quantidade, mas eu gosto muito de modelar, sabe? Muito mesmo. Daí você vai marcar de novo aqui, ó, fazer uma marcação novamente aqui, tá? Fez a marcação. Pega um pincelzinho de borracha mesmo. Cadê meu pincel de borracha? Espera que a gente vai fazer a cabeça sem o molde, tá bom? Esquenta a cabeça, não, que eu não vou esquecer de que não tem molde. Pode ficar tranquilo que a pessoa aqui gosta muito de ensinar seu molde. E eu não sei onde é que eu coloquei o meu pincel de borracha. Porque você sumiu na hora que eu preciso de ti. Olha, daqui a pouco... Ele tava aqui agora e ele resolveu dar um passeio. Então, assim, até que eu... Tem hora que eu perco os negócios, assim, debaixo do meu nariz. Então, na hora que ele resolver aparecer, ele me avisa. Aí eu acho. Então, a gente vai fazer. Vamos pegar um. Vamos pegar isso aqui. Não é por causa do outro que a gente não vai fazer. Vamos subir o narizinho. E subir outro narizinho. Sobe o narizinho. Subiu o nariz da vaca. Agora a gente vai descer. Deixa eu ver, Marta. Eu vou precisar sair. Estou me sentindo bem. Obrigada, viu, Reni? Que Deus te dê melhoras, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Bora fazer a boquinha. Vou colocar aqui de jeito que dá pra vocês verem. Põe aqui e puxa. Aí, eu aperto pra cima, assim. Olha aí, gente. Que fofura, tá? Agora a gente vai fazer a carinha sem o molde. Só vou colocar aqui pra gente saber mais ou menos a quantidade que vocês vão usar na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Thelma, não. Chegou atrasada não, Thelma. Tá aí. O que importa é que você tá aí, né? Ó. Agora a gente vai fazer Neuzeli, Azulita, Marivel. Boa noite, meninas. Ó. Vamos pesar essa cabeça. 6.5 gramas. E também a gente vai pesar pra focinha, né? Pra fuça dela. 1.6 gramas, tá? Então, aqui, você pode usar a bolinha se você quiser. Buenas noches. Buenas. Bem-vinda. E o que a gente vai fazer? Simples. Vamos fazer uma cabecinha redondinha, assim. Tá? Bem redondinha, assim. Bem fofuchinha. Gira na mão. Ó. Tá? Ó. Girou na mãozita. Tu vai vir aqui e vai marcar. Vou marcar. Vou fazer uma alisação. Vou fazer um carinho nela, pra ela dar esse movimentozinho aqui, ó. Tá? Boa noite, Neuzeli. Que saudade de você, Neuzeli. Você tá sumida, Neuzeli. Uma graminha e meia, tá? Pro focinho. Vamos colocar aqui na mesa. Fazer um croquetezinho. Molhar o dedo ali. Vou provocar uma colinha aqui. Tá? Vou colocar essa focinha bem aqui. Vou dar uma pressionadinha. Pressionar. É lógico que essa massa aqui, ela ficou um pouquinho maior, mas ela vai... Ela vai secar. Oi, Mada. Tatiana Cruz. Bem-vinda, vocês duas. Estamos aprendendo duas coisas. Olha só. Tá? Eu pus ela... Ela ficou um pouquinho maior, porque ela vai encolher, né, gente? Aí, ela fica mesmo um pouquinho maior. E eu também coloquei um pouco maior. Por quê? Porque eu não tirei a diferença. Se você quiser tirar a diferença do focinho, que eu já coloquei lá no molde, você pode tirar, tá? Ah, obrigada, Mada. Deus te abençoe muito. Muito obrigada. Mas é a mesma coisa, ó. Marquinha pra cima. Marquinha pra cima. Boquinha. E marquinha pra baixo. Tá? Vou dar uma abaixadinha aqui. Vou dar uma marquinha aqui também. Que é pra reforçar a marcação. Mas é o mesmo modelo, gente. Tá vendo? Olha, ó. Ela vai diminuir um pouco mais. E quando você for fazer, lembre de tirar a... A diferença do focinho. Que aí você vai ter a cabeça do mesmo tamanho. Tá bom? Aí, ao invés de você colocar... É... Seis graminhas, você coloca umas... Cinco e meio, por aí. Mas, ó... Porque aí ela vai ficar menorzinha. Tá bom? Tá lá as duas cabecinhas. Vai sim, arte da Célia. Nós vamos orar, sim. Cássia Moyano. Bem-vinda, Cássia. Que bom que vocês estão aí. Todo mundo aí dando maior força. Vocês são dez, meninas. Agora a gente vai fazer a orelhinha. Orelhinha super fácil. Não molde, não precisa nem... Né? Nem falar com vocês aonde que tira. Né? A Paulinha. Bem-vinda, Paulinha. Bem-vinda, Rita. No molde, você vai tirar a orelha que você quiser. Aquela que você achar que vai ficar mais bonitinha. Tá? Aí você tira a orelhinha lá. Separa a orelhinha. E na mão, você vai fazer... Medir... Eu tô dando a medida do mesmo molde. Pra vocês verem que vocês podem fazer. E ele vai ficar... Bem parecido, tá? Flor Santos, boa noite. Bem-vinda, tá? É só mesmo pra vocês terem base do tamanho que a gente tá fazendo, tá bom? Mas eu não faço medida, não, galerinha. Eu vou no olho mesmo, no olhômetro. Eu sou desse jeito. Mas vamos lá. Uma e meia, mais ou menos. Nem chegou a uma e meia. Meu Deus. 0,8 de gramas pra orelha. A pessoa tá com algum problema. Eu tô com... Olha, gente! 0,8. Em cima da pinta. O que é que você vai fazer? Bolinha. Cátia Tenório. A paz do Senhor Jesus. Bem-vinda, Camila. Bem-vinda, Paulinha Lopes. Maria José. Seus mulheres todas abençoadas. Vamos fazer as duas orelhas de uma vez? Olha só, tá? As duas orelhas. Bora fazer? Apertou. Tem pressão que isso daqui tá maior? Leiliane Santos. Paulinha. Cadê Marcinho? Marcinho tá dormindo, Paulinha. Na verdade, eu acho que ele tá na live lá em cima. Porque o nosso computador estragou. Então, como o nosso computador estragou, a pessoa não pode ficar aqui perto de mim pra poder ficar mexendo a paciência. Então, ele tá lá em cima. Marcinho, se você estiver assistindo a live aí, dá um oi pras meninas aí. Tamara, fala com seu pai pra dar um oi. Tá? Obrigada, Maria. Ah, tá chegando agora do trabalho, gente. Esses meninos é muito trabalho, ó. Elas trabalham muito... Os meninos muito trabalhadeiros. Eu gosto de pôr ele assim. Eu vou pegar o que eu tô fazendo de molde com o molde. Usando a do molde. E a que eu tô fazendo sem o molde. Usando a que eu tô fazendo sem o molde. Agora, a gente vai usar um pouquinho de cola. Porque já começou a dar... Gente, vocês estão olhando minha unha. Ô, Maria. Obrigada. Obrigada por achar minha unha linda. Mas elas atrapalham. Tem hora que eu tenho que cortar. Eu não vou colocar nada dentro. Mas se você quiser colocar uma beiradinha, né? Daquela... Daquela... Que todo mundo gosta de fazer, né? Olha, eu vou pegar aqui. Vou dar uma amassadinha aqui. E aqui também vou dar uma amassadinha aqui. Pra mim poder dar uma viradinha assim. Vou fazer bem simples, tá? Que é pra iniciante mesmo. Tá debaixo da coberta. Porque o Marcinho é desses, né? Vai dormir cedo. Na verdade, ele não tá dormindo não, Paulinha. Ele tá só deitado. Ainda eu acho que ele não tá dormindo ainda não. Vou marcar aqui também. Cristiane, tá aí? Cristiane. Se tiver aí, fala alguma coisa. Eu tô vendo uma fotinha ali parecendo que é a da Cris. Gente, aqui... A minha visão aqui não é muito das melhores, não. Ó, lógico que vocês vão fazer isso aqui. Olha só, gente. A mamãe e a filhinha. Eu vou mostrar pra vocês porque, olha... Eu quero que vocês aprendam e saibam que... Molde... A de cima é de molde e a de baixo é manual. Mas é a mesma coisa. Eu tô fazendo... É... Dá pra fazer... É os bichinhos da faz... Bicho pra fazendinha. Dá pra pôr em mini topinho. Tô fazendo a vaquinha. Você vai começar a ver ela pronta aqui agora, praticamente. Daqui a pouco você vai ver. Olha só. Que coisa mais icute-cute que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Que dá pra poder fazer... Dá pra fazer a vaquinha assim. Ah, que bom, Mariana Pires. Vanusa... Vanusa Rabelu. Ó. Agora a gente vai tirar aqui. Quem tem molde vai usar o molde. Quem não tem vai aprender comigo como que faz. Tá? Igual eu fiz ali do porquinho. Vou fazer a da... Da nossa vaquinha também. Aqui mesmo vai ser mesmo só pra proporção. Agora, quem tem molde vai fazer as duas coisas de uma vez. Então, a gente sabe que quem não tem molde vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Se você quiser que fique bem pequeno, aqui dentro mesmo você pode colocar na parte de baixo o pretinho. E na parte de cima a parte branca. Aí, essa parte maior aqui vai sair toda pretinha. Quem quiser fazer assim. Tá bom? Obrigada, Maria Antônia. Ó. E quem não quiser, e quiser ela um pouquinho maior, tira assim. Eu vou fazer ela um pouquinho maior. Por quê, meninas? Vocês vão entender por quê. Porque senão ela vai ficar muito, muito diferenciada da outra. Tá? Bem, bem, muito diferente. Então, a gente quer que fique mais ou menos proporcional. Então, eu vou usar o mesmo modelo que eu usar pra uma, eu vou usar pra outra. Tá bom? Ok? Gente, eu faço mini topo com isso aqui. Eu faço menina com o molde mini pet, tá? Aqui, ó. Eu vou usar só a proporção pra saber quanto de gramas que a gente usa pra perninha aqui no mini pet. Ah, obrigada. Obrigada. Vocês são os amores. Mas, geralmente, eu uso duas graminhas. Aqui tem 1.6, mais ou menos. 1.6, 1.7. Deixa eu pesar o outro aqui, né? Eu costumo usar 2 gramas. 1.6. Pronto. Então, o que que a gente vai fazer, ó? É uma pera, né, gente? Quem sabe fazer pera? Faz uma bolinha. Pode pegar até uma... Eu vou pegar até uma ferramenta pra vocês verem. A menina tá linda, não é? Que é a... Não, é super fácil de fazer. Ó. Você vai colocar lá com a... Com isso aqui, você vai fazer assim. Ó. Tá, ó? Aí, a mesma coisa. Você vai falar assim, mas isso não tá lá em cima desse jeito. Vou fazer as duas do mesmo jeito. Ó. Tá? E aí, a gente vai apertar a parte de baixo. Lembra que eu falei que é fazer igual o do mini pet? Aperta. Do micro pet, né, Cristiane? Me corrija aí. E aperta em cima, ó. Aperta embaixo. E aperta em cima. Bem delicadinho, tá? Bem delicado pra fazer o formato daquele pezinho bonitinho que a gente vê ali dentro do... Aí, você põe na mesa e aperta, assim, nas laterais. Super fácil de fazer, Paulinha. Super fácil. Você aperta nas laterais, que é pra pegar aquele formato lá, tá? Aquele formato lá. Aí, você fala assim, ah, mas lá é mais alto. Ok. Você vai trabalhando nele. Eu vou te mostrar que você consegue o mesmo resultado. Porque aqui, primeiro, você achata e depois você levanta. Então, agora, a gente vai apertando de baixo pra cima. E vai levantando essa perninha aqui. Igual a gente faz também na parte de trás dessa perninha. Pra gente ter... Pra gente ter... A modelagem. Vou pegar aqui pra vocês verem. Eu gosto de mostrar... A modelagem do Minipad. Sabe por que eu gosto de mostrar? Porque, na verdade, a gente compra uma modelagem de alguém, gente. A gente compra o que alguém modelou, né? Alguém sentou na mesa. Alguém fez exatamente essa modelagem. E depois fez uma matriz. E dessa matriz surgiu o nosso molde. Então, é possível você fazer a modelagem igualzinho. Ou mais próximo. Igualzinho não. Mas o mais próximo possível. Dos Minipads que a gente tem. Mas quem tem o Minipad, usa o Minipad. Se você achar que tá pouco. Sabe? Coloca mais massa aí nessa... Mas dá pra fazer. Tá? Ó. A parte de baixo aqui é sempre retinha, né? A gente sempre põe. Ah, Mara e Cristina. Achei que as meninas tinham avisado. Ah, Mara e José. Ah, nós estamos fazendo outro tipo de aplique usando o Minipad. E também... Aí, depois que você faz isso, você não sabe onde... Qual que é o qual. Qual que é do... Do... Manual e qual que não é manual. Porque fica bem parecidinho. Tá? Olha aí. Agora a gente vai fazer o pezinho. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tem que ficar mais retinho. Por quê? Porque a gente vai ter que... A gente vai ter que fazer aquela parte de baixo. Gente, tô vendo muita gente aí caladinha, em silêncio. E quando você for usar massa preta, o ideal é que você já tenha feito todas as brancas, tá? Tudo que é branco. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de branco. Eu acho. Se eu não fiz, eu vou descobrir agora. Tá? 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 Eu não fiz cachorrinho, não, Mara. Ainda não. Ora, meninas. Aqui vocês vão usar sem molde. Tanto pra um lado, quanto pro outro. Tá bom? Então, a gente vai fazer... Eu vou olhar aqui um tanto que dá. E a gente vai usar por gramas. Ok? Tanto pro molde, quanto pra... 0,5 graminhas pra cada patinha. 0,5 graminhas pra cada patinha, tá? É bom vocês anotarem, pra vocês não esquecerem. Tá? 0,5 gramas pra cada... Pra cada patinha que vocês vão fazer essa partezinha pretinha de baixo, tá? Vamos fazer uma bolinha. Mara, eu tô fazendo uma vaquinha. Só que ela menor, tá bom? Essa dali é feita com mini pet. Ariana tá só desoiando. Gente, tem muita gente aí, mas tá todo mundo em silêncio. Só desoiando. E o bom que eu não fico conversando, quer dizer, eu converso, mas eu trabalho, né? Colocou na mesa, bonitinho, achata, achata, achatou, achatou. Dá só uma pressionadinha, ok? Pequena pressionada. Pequena pressionada. Vamos passar a colinha aqui. Vou passar a colinha aqui de uma vez em todas elas. Vocês estão vendo que eu tô separando o que eu tô fazendo com o molde micro pet e o que eu tô fazendo sem o molde, né? Vou colocar aqui na parte de baixo. E aí, você vai adaptar ela pra sua pecinha, né? Coloca lá na mesinha, olha lá que fofinho, olha. Dá uma achatadinha. Gente, não, você não vai falar, tipo, nossa, essa daí foi feita com molde, essa daqui foi feita com molde também. O molde da minha mão. Ó. Tô colocando em todas. Ó. Tá? E coloca embaixo, na mesa, a pressionada. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Usa bastante delicadeza na hora de modelar, tá? A massa, ela gosta de ser tratada com muito carinho. E agora a gente vai marcar aqui. Faz uma marquinha, pronto. Esse daqui, pronto, já não sei mais qual que é qual. Eu acho que esses dois é daqui. Faça carinho. Faça carinha. Carinho. Na sua massa. A massa, sabia? A massa, ela gosta de ser tratada com carinho. Parece que não, mas gosta, tá? Olha só. As duas igual. Mara, você chegou aí agora, essa é com molde micropet e essa aqui é sem o molde micropet. É modelado na mão mesmo, tá? Mas é pra vocês verem que dá pra fazer. Olha, eu vou pegar duas bolinhas sem medida pro chifrinho, tá? E faço aquela coxinha finada. Funiladinha. Gente, vocês que estão chegando aí, eu vou mostrar pra vocês e agora eu vou colar aqui em cima. Se você quiser colocar um palitinho, você pode pôr. Ó, vira assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de fazer hoje à tarde. Tô apaixonada. Simplesmente doida com ele. Devia ter gravado a aula e não gravei. Mas eu tô encantada com o meu... Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Olha só, que fofura, que mamãe acabou agora de tarde. E que mamãe tá muito encantada com esse casal. Olha só. Não, eu tô sem blusa de frio, não. Eu tô com blusa de frio, aqui tá gelado. Olha isso, que coisa mais fofa. De cabelo todo penteado, de sainha bem longa. Eu tô encantada com esse casal que eu acabei. Nunca tinha... É o segundo vovô. Aqui, eu tô de blusa de frio, olha. Tá vendo? É porque eu fiz assim, porque na hora de modelar, aí não dá, né? Então, bora correr, bora correr, bora correr. Vamos lá. Deixa eu ver se tem um olhinho pra... Pra colocar na nossa vaquinha. Porque a pessoa aqui tá sem olho. Literalmente, tá sem olho. Deixa eu ver se eu acho algum olhinho que dê pra usar na nossa vaquinha. Essa pessoa não foi no centro da cidade ainda. Essa pessoa não conseguiu comprar nada ainda. Essa pessoa tá precisando de comprar olhinho. Não tem olhinho pra mim colocar nos meus bichinhos. Não dá pra pôr isso aqui que não tem nada a ver. Ah, eu vou colocar miçang. Vou colocar miçanguinho. Deixa eu pegar minha vasilhinha de miçanguinho aqui. Vou colocar miçanguinho nessa... Se eu encontrar minha vasilha, tá bom. Olha a coisa. Ah, depois eu pinto. Ah, eu vou colocar decalque. Decalque de olhinho meio caído. É, lembrei. Gente, agora vamos fazer só o pezinho dele aqui, ó. Dela. Ó, pezinho vocês vão pegar no máximo. Vocês vão... Lembra do pezinho que a gente tá fazendo, os apliques, gente? Pois é, aquele pezinho. Esse pezinho. O famoso sapatinho. Que é 2.5 graminha. Já até decorei. Na verdade, o do micropet é 2 gramas, né? Vocês querem ver como é que eu decorei que é 2 gramas? 2 gramas, meninas. Ó, vocês estão até vendo, ó. 2. Eu vou até mostrar pra vocês verem. 2 gramas. Gente, 2. 2 gramas. 2 gramas, tá? 2 gramas. Pode ser nem ponto alguma coisa. Tem que ser só 2 gramas mesmo. Eu já até decorei. Meninas, tantas meninas que eu tô vendo, que eu tô conversando, que tá tentando, que tá pensando em desistir. Gente, olha, não pensa em desistir não, gente. Olha aqui, ó. Pro sapato é a mesma coisa. Eu vou tirar, né, os dois lá no mini putty. E o outro vocês vão fazer igual eu fiz, tá? Põe ali e vai, ó. Tá bom? Mesma coisa. Ó. Tá? E vamos apertar esse sapatinho, que é pra ficar bem bonitinho. E como não é muito grande, tá? Então... E agora a gente vai deixar aqui pra gente poder montar. Vou montar junto com vocês. Vou tirar... A pessoa tá deixando o tempo cair. Boa noite pra quem tá chegando. Bem-vindas. Ó. Mesma coisa, tá? Aí tem aquele processo todo que você vai lá, que você modela, que você acerta. Eu ainda acho que aquele lá que a gente modelou ficou mais bonita ainda. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Prontinho. Falta só o lacinho. O lacinho vocês podem pegar e usar o molde de lacinho que vocês tiveram. Agora vamos lá pro nosso arame galvanizado, nosso amigo de todas as horas. Todas as horas, todos os dias. Você vai tirando e deixa dar uma ressecada. E a pessoa tá precisando comprar um alicate digno de aparecer nas lives. Esse aqui ainda é do meu marido. Que eu peguei. Ah, é. Tá faltando uma coisa importante antes de montar. Esse daqui é daqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tô super feliz. Porque... Tem muito tempo que eu tenho pedido Deus algo na minha vida. Tenho orado, tenho pedido Deus algo. Algo e o Senhor me abençoou muito. Sabe? Minha saúde... Andou meia... Meia, meia. E o Senhor me abençoou essa semana. Trouxe cura pro meu corpo. Meu corpo físico. Eu tava muito cansada. Eu não tava desanimada. Cheguei a ficar desmotivada de fazer biscoito. Porque eu tava muito cansada. Vocês repararem, eu sumi. Não tava fazendo live. Porque eu tava com o corpo muito ruim. Não tava muito legal. O Senhor trouxe a cura pro meu corpo. Glória a Deus. Bora lá? Bem fininho uma massa. Bem fininho. Bem fininho. Bem fininho. Bem fininho mesmo. Mais fininho que você puder. E vamos rasgar essa massinha. Eu costumo rasgo essa parte. E daí eu começo a rasgar mesmo. Ó. Vou rasgar ela. Rasguei. E vou colocar rasgadinha. Eu adoro essas manchinhas. Eu nunca uso a primeira parte que eu rasgo, tá? Dificilmente. Eu gosto que fica imperfeito. Olha isso aqui, gente. Porque cada manchinha é única. Olha só. Que coisa mais fofa. Então, eu nunca uso. Dificilmente. Boa noite, Regiane. Cristiane Silva. Boa noite. Verdade. Verdade verdadeira. Só o Senhor pode. E só o Senhor faz, né? Porque Ele faz. infinitamente o que a gente pede. O que a gente pensa. Ai, meu Deus. Agora, a gente vai colocar aqui atrás. Sai daí. Por que que eu não pego a primeira? Porque a primeira tem uma bordinha e ela não vai sair tão assim do jeito que eu quero que saia. Então, eu não pego a primeira por causa disso. Olha só isso aqui. Olha que linda que fica rasgadinha desse jeito. Boa noite. Eu que agradeço vocês por estarem aí. Nossa, não fala não. Eu tava desanimada de fazer biscoito. E eu disse pra Cristiane assim, que Cristiane é minha amiga pra todas as horas. Eu disse pra ela, Cristiane, eu vou acabar com tudo. Eu vou sair das redes sociais. Porque, gente, querendo ou não, quem tá nas redes sociais tem um compromisso, né? Com vocês, né? Com o trabalho em si. Aí eu disse pra ela, eu vou sair. E ela falou assim, você não vai sair, não. E eu falei assim, eu vou sair. E sim. Olha aí, gente. Não põe muito não, tá? Não põe muito não. E aí... Ela e a filha dela me disseram uma coisa que mudou meu coração, que mudou meu pensamento, que me fez até chorar. Eu chorei e pedi Deus perdão por ter pensado o que eu pensei. Eu falei com Deus, me perdoa, porque na verdade eu sou falha. Mas eu não queria tratar o dom que o Senhor deu como algo que não tivesse valor na minha vida, não. Ela disse que a gente não pode deixar de usar um presente que Deus deu pra nós, que é o nosso dom. Então, na hora que ela falou isso, ela mexeu com o meu coração muito. Se ela tiver aí, ela vai saber que eu não falei nada com ela. Agora que ela vai ficar sabendo que essa pessoa é assim. É uma bênção pra minha vida. Ela e a Eduarda. E muitas outras de vocês, hein. Mas elas eu ligo quando eu tô precisando conversar. E foi de Deus. Foi muito de Deus. Pronto, fizemos as manchinhas. E glória a Deus que eu já superei, que eu já tô bem. Glória a Deus. Né? Mas é assim mesmo. Entendeu? Não, Ana Paula. É que eu disse assim que eu passei por uns dias aí, né? Que meu corpo não tava muito legal. A pessoa aqui não tava muito legal. Não, não que eu tava com algum problema, assim, psicológico. Não, nada disso. É que eu tava meio desanimada com... Eu tenho um probleminha de tireoide que às vezes me deixa muito cansada. Muito, muito cansada. E ela piorou muito, aumentou muito e ficou muito pior, né? Muito pior. E aí eu tava desanimada. Eu queria parar de mexer aqui nas redes sociais. E a Cristiane falou pra mim, não, não parar. Maria José. Mas você não ia viver sem mim, não, Maria José? Você tá lá no meu grupo. Conversa, você tá no meu zap. Pode me chamar no zap. Aí, ó, gente. Agora a gente vai colocar a nossa... Começar a montar. Eu não tô nem falando, hein? Olha só, gente. Que fofura, gente. As duas, olha. Vou colocar as duas aqui pra vocês verem que elas são iguaizinhas. Olha, eu fiz uma modelada na mão e outra modelada, né? Outra tirada no molde, tá? Tá aqui na frente agora eu vou colocar... Mas existe esses momentos que a gente passa por... Por certas dificuldades. Tem aí a Mara, Cássia, que é bênção. Maria Oliveira, que não tá aí também, que me ajuda muito. Que conversa, a gente conversa bastante. Mara Cristina. Cristiane, ela pra minha vida é como uma irmã. Uma... Não uma irmã só em Cristo Jesus, mas uma irmã. Uma irmã pra mim. Ela é uma grande irmã pra mim. Ela participa de tudo na minha vida. Olha aí. Inclusive, de me dar bons conselhos. Olha só, gente. Que pessoa mais se cortosa. Já renovou, Ana Paula. Já renovou, sabe? Estar com vocês é bom, porque isso traz pra gente ânimo. E a gente faz as coisas assim... E quando a gente vê vocês trabalharem juntas, vocês participarem... Eu vou dar uma viradinha pra fazer tipo aqui um bracinho, tá? Essa parte que a gente fez aqui de cima, tanto dá pra fazer como bracinho... Como dá pra fazer de perninha se você quiser colocar ali em pé, tá? Aí você vem e coloca a perninha aqui, ok? Mas eu tô usando como bracinho... Só pra colocar aqui. Isso aqui dá pra você fazer e colocar em potezinho de tempero, em saleiro, em paliteiro. Tudo isso dá pra você usar. Usando essa modelagem que eu tô ensinando aqui pra você hoje. Fiz na mão, gente. Olha só, gente. Olha, eu fiz na mão, gente. E eu vou mostrar pra vocês isso. Eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês isso, porque essa daqui é a do molde, tá? Acabei de montar a que eu fiz no molde mini pet. No micro pet, Cristiane. Um dia eu aprendo. Não fique brava comigo. Agora, eu vou terminar de montar a que eu fiz manual junto com vocês. Mas essas coisas acontecem e passam. Glória a Deus que Deus sempre coloca pessoas e o agente. E ele põe pessoas pra nos ajudar. Nossa! Quem é que fala aí pra mim que as duas não foram feitas no molde? Se eu disser que as duas foram feitas no molde, todo mundo acredita, acredita ou não acredita, gente? Ficou ou não ficou igual? A diferença foi só o tamanho, porque igual eu falei. Lá a gente não tirou a proporção daqui, né? Lógico que a gente não tirou. Então, a cabeça dela ficou um pouco maior. Se não fosse por causa da proporção do pico, da fuça que eu não tirei, tinha ficado do mesmo tamanho até a cabeça. Mas essa cabeça vai diminuir. Olha aí, gente. Mesma coisa. O mesmo modelo pra você que não tem molde micro pet. Pode fazer todos os bichinhos sem o molde micro pet com o modelo do micro pet. Essa aqui eu tirei no molde. Tá? Hum. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Deixa eu dar um jeito nesse... Ó, bem pertinho. Vou tirar uma por uma. Ó. Retinho atrás, certinho atrás, ó. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Olha. Fica tão igual, tão igual, que uma senta, a outra senta também. E ela é senta, gente. Olha só, mamãe, que eu tô sentada e segurando alguma coisa. Olha aí. Gente, dá pra fazer... Azul. Tudo que você fizer no micro pet, se você viu que alguém fez, usa mesmo. Porque, na verdade, todo bichinho que você faz no micro pet, ou no mini pet, é essa modelagem aqui, né? Aí, olha. As vaquinhas da fazendinha. É essa modelagem aqui que você vai fazer, né? E é a mesma coisa. Coloca na mesa. Vai olhando lá, né? Como é que tá a modelagem. Obrigada, meninas. E vai modelando, vai acertando. O que tem que ficar reto é a parte traseira, né? Ou vê como que você coloca o dedo pra poder modelar. Não tem dificuldade nenhuma, 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 da gente fazer uma coisa assim. Agora, aqui, você vem, coloca um lacinho nela. Esse aqui, ó. Esse aqui é a mãe, as outras é as filhas. Esse daqui, eu fiz com mini pet. Esse aqui, eu já fiz com mini pet. E é a mesma coisa, gente. Vocês podem usar essa modelagem aqui pra esse tamanho. E pra um tamanho maior, pra pote, tá? Vocês podem usar essa mesma modelagem aqui pra colocar em pote, tá? Nesses potes menores de tempero. Aí, vocês podem usar essa modelagem pra colocar em pote, tá? E a menina, eu acho que não vai dar tempo de eu ensinar vocês hoje, né? Aí, é lógico, vocês vão deixar secar, tá, gente? Tá? Eu fiz hoje assim, mas não pode não, tá? Tem que deixar secar. Tá bom? Deixa eu pôr aqui secando. E a menina, essa bonequinha aqui, o que você vai fazer? Ela é super fácil. Você vai fazer a mesma modelagem lá do pezinho. Lembra do pezinho que a gente fez? Você vai fazer a mesma modelagem. A diferença é que você vai, depois de ser, você vai, se você for usar o molde, você já vai colocar a parte de baixo, que eu falei vermelha, que eu disse que era pra usar pra vaca preta. E a parte de cima, a cor pele. Então, você já tira o sapatinho lá e depois você põe só um lacinho aqui. E já tem a perninha. O vestidinho aqui dela é a mesma coisa que eu fiz, tá? Com a da vaquinha. Coloquei a metade, no molde você põe a metade azul, né? Pra cima um pouco da cintura de azul e embaixo o amarelo, ok? Caso você não tenha o molde, você vai fazer duas vezes a mesma modelagem. Vai cortar a parte de cima. Você faz uma modelagem azul e uma modelagem amarela. Aí você corta a parte de cima ou depois, se você não quiser cortar, você faz ela toda amarela e reveste a parte de cima com a capa de azul, tá bom? O rostinho você vai fazer ele no mini pet lá. Aquilo que a gente tirou da bonequinha. E vai só marcar um narizinho. Colocar os negócios e fazer o cabelinho. E eu não gosto na mão do mini pet. Essa mão é eu que modelei. Então, assim... E ele dá pra fazer... Eu não vou fazer agora, porque senão eu acho que vai ficar até muito tarde. Eu não sei quantas horas que é agora. Eu não faço a menor ideia. Se eu soubesse a hora que é. Mas quem sabe amanhã eu não venho e ensino vocês a fazer uma bonequinha assim, mais modeladinha pra vocês ficarem cientes de como que faz. E você pode usar pra fazer mini pet. É, mini topo. Ela tem altura de... Ela deve ficar uns 10 centímetros. 10, 10 a 12 centímetros. Quer ver, ó? Isso aqui já tá velhinha. Foi uma das primeiras que eu fiz. Menos de 10. Ela tem 9 centímetros de altura. Falei? 9 centímetros de altura. Dá pra colocar no mini topo tranquilo. Dá pra fazer pra pôr em caixinhas de... 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 Essas caixinhas aí. Dá pra você fazer monta coisa. Bora virar pra cá. Pra mim dar umas respostas. Porque eu tenho que começar a ler aqui que eu não tô vendo nada. Pra pessoa ver. Deixa eu virar aqui. Boa noite. Você usa... Que cola no vídeo? Olha, a pessoa que depois que aprendeu a usar só a água, eu não tenho usado cola. Eu tenho usado mesmo só água pra poder colar meus apliques no vidro. Olha só, gente. Essa pessoa... Gente, eu tô tão encantada que eu não quero mandar eles embora, não. Alguém já ficou com dó de fazer alguma coisa e de entregar depois que tá pronto? Eu tô morrendo de dó de entregar no carro. Dózinho. Não uso cola. Tô colando. Tô colando com água. Provoca aquela colinha, aquela técnica da mãe do João. Funciona nos vidros. Tô colando. Não solta. Mas a Roselita Leal, numa live que ela fez, é pra topo de bolo, Maria José. Numa live que ela fez, ela deu a dica de você colar com aquela cola alto relevo transparente. Diz ela que cola muito. Uma que vem assim, ó. Não é a dimension... Eu não sei se é a dimensional. Ela vem assim, só que ela é dimension... Acho que é relevo transparente. Ela usa como cola e diz ela que não solta. Eu ainda não fiz o teste, sabe? Não sei. Não sei se funciona, se não funciona. Tá? Bom. Chegou nossa hora. A gente vai fazer uma oração. Pra agradecer a Deus. Eu usava a lantejoula, mas ela não funcionava muito. Né? Ela não... A lantejoula comigo não funcionava muito. Tá? E na base, pra colar na base, eu uso cola de silicone fria. É cola de silicone fria que eu uso. Gente, não solta. Não solta. Eu uso pra colar tanto na caixinha de acrílico, quanto nas minhas bases de acrílico. Não precisa nem riscar. Eu passo nas bordas, mais próximo da borda, essa cola aqui. E no centro, eu dou umas duas, três gotinhas de cola. Nossa amiga de sempre, Tech Bond. Então, eu uso essas duas colas, tanto pra caixinha de acrílico, e isso é brilha, brilha, brilhante relevo. Uma coisa assim que ela usa, que eu vi. Depois vocês vão lá na página dela, lá e conseguem. Olha lá. Eu uso essas duas colas aqui, ó. Tem que mostrar o valor que eu pago aqui. Deixa eu tampar. Eu uso Tech Bond e cola de silicone fria. Tá? Cola de silicone fria. Isso é o que eu uso. Tá? Cátia e vovó, né Cátia? E pra colar o biscuit um no outro, eu tô usando essa aqui, né? Que é a cola branca Atelier, né? Atelier. Super. Muito boa. Tem uma durabilidade muito boa, porque eu comprei desde muito tempo. Lá no Espírito Santo, quando eu fui visitar a Cristiane até hoje, não chegou nem na metade ainda. Que eu também uso bem pouquinho. E cola branca da Cascores, Cascores, Cascores. Né? Que eu uso, tá? Tem uma lantejoula, mas não uso a lantejoula. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gente, quem tá fazendo a aplique? Quem é que tá aí? Olha, eu tô preparando algumas aulas, novidades. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, tá? Quero agradecer muito pelo apoio que vocês têm me dado. Pela força que você está sempre aí, né? Tem muitas que estão sempre comigo. Sempre me acompanhando. Sempre torcendo por mim. Sempre me incentivando a continuar. Sabe? Sempre dando força, compartilhando os meus trabalhos. Quero agradecer muito, muito, muito o carinho de todas vocês. Sabe? Que seria de nós sem o carinho de vocês. Que seria de nós sem o apoio de vocês. Que seria das artesãs. Né? Sem alguém pra assistir a sua aula. Né? Porque se nós temos algumas coisas pra poder fazer ou pra ensinar, precisamos de telespectadores, de seguidores, de aprendiz, né? Pra poder querer aprender alguma coisa conosco. E essa parte de contar com o apoio de vocês, de contar com o carinho, com o companheirismo de vocês é muito importante pra nós. Nos incentiva, sabe? Me incentivou muito a querer voltar. Eu, igual falei, tava bem desanimada de continuar nas redes sociais. É bem complicado. A gente praticamente começa e depois é que você percebe que tem um peso por trás de tudo isso, né? De responsabilidade com seu nome, com a sua imagem, com o seu trabalho, com aquela seriedade que você tem que ter. Com aquela responsabilidade que você tem que ter, tanto com o seu próprio trabalho, com aquilo que você faz, quanto com as pessoas que você conseguiu adquirir como amigas, como irmãs, como pessoas que te respeitam. Então, existe um peso por trás de tudo isso. Acaba que você passa a ficar um pouco mais conhecida, né? Em tudo quanto é lugar. Eu já tenho me assustado de vez em quando com isso. Então, existe esse peso de responsabilidade sobre a gente. E a gente, eu não sei as outras artesanas, mas a gente fica com medo de frustrar, né? De frustrar as pessoas. De não responder as expectativas, porque na verdade somos seres humanos, somos falhos, somos pessoas que estamos em fase de transformação, pessoas que estamos, assim, num processo de melhoramento, ninguém é perfeito nessa terra, ninguém é perfeito neste mundo, ninguém nasceu perfeito. A gente é moldado pelas mãos do Senhor todos os dias e todos os dias a gente aprende, aprende acertando, aprende errando, né? Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a ouvir, nós aprendemos a compartilhar. Nesse mundo do biscuit, quando eu comecei a entrar na rede social, eu percebi uma coisa muito importante que eu tenho que trago como lição pra minha vida. Quanto mais difícil fica a caminhada, é porque a vitória está cada vez mais perto, você é mais que vencedora, já te amo muito, você é benção, amém, Marcele? Eu aprendi uma coisa muito interessante, que nesse mundo do biscuit, o que mais a gente consegue ver é o que mais Deus quer que a gente faça, que é a atitude de compartilhar, sabe? A atitude de não ser egoísta, aquele dom que você tem de poder ajudar alguém. No mundo, eu acho lindo o mundo do artesanato, do artesanato, eu falo do biscuit porque essa é a área em que eu estou trabalhando mais, mas na área no quesito artesanato, quando você vai pras lives, você vê que há essa atitude que Deus tem moldado nas pessoas, né? De tirar tempo pra aplicar esse tempo em outra pessoa, de dedicar um momento pra ensinar alguém. Ali você acaba cumprindo o id de Jesus, você acaba cumprindo um propósito de Deus, que é se doar pra alguém, né? Se doar por meio daquilo que Deus te capacitou, por meio daquilo que Deus ungiu as suas mãos pra fazer, por meio daquilo que Deus ungiu a sua mente pra poder criar. E eu achei, outro dia eu parei e falei, Senhor, eu não quero parar porque, como a Cristiane me falou, você não pode deixar de usar o presente que Deus te deu. E esse presente que Deus deu pra nós, ele se torna também um presente na vida das pessoas que nos rodeiam, que se aproximam de nós, que se achegam até a gente, que começam a nos seguir, porque eu vejo a gratidão de muitas mulheres. Eu sei que um dia eu posso decepcionar vocês, né? Nós que fazemos live, a gente corre esse risco de um dia decepcionar vocês, porque nós não somos perfeitos, nós não somos sem defeitos e somos sujeitos a erros e grandes erros, né? Se vacilar, a gente erra mesmo. Nós não somos feitos super-homens e nem mulher maravilha, pessoas que não vão errar jamais. Não, a gente vai errar e os erros nos ensinam muito, mas dentro desse mundo do biscuit eu tenho observado que essa capacidade de ensinar, essa capacidade de compartilhar, tem nos unidos, nos unidos pela palavra de Deus. A gente tem feito algo que Deus quer que a gente faça sem perceber que a gente tá fazendo, sem perceber que a gente tá cumprindo, porque quando eu paro o meu tempo, quando eu paro tudo que eu tô fazendo aqui dentro da minha casa, pra dedicar esse tempo pra vir aqui, passar um tempo com vocês, sabe? Compartilhar conhecimento, compartilhar aula, ensinar o que você pode fazer lá na sua casa. E quando você tira a sua, sabe, quando você tira esse tempo também, né, da sua casa, você poderia tá vendo uma televisão, você poderia tá assistindo um filme, você poderia tá fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu sentar aí e fazer parte desse momento comigo, fazer parte dessa aula, né, escutar essas palavras que sempre Deus manda eu falar com vocês, e quando você tira esse tempo, você tá se doando, né, você tá se abrindo pra novos conhecimentos, pra aprender com outra pessoa, pra depois multiplicar, né, aquilo que você aprendeu. Eu quero dizer pra vocês que são artesãs que nós multiplicamos aquilo que nós somos, nós multiplicamos, nós multiplicamos aquilo que Deus construiu em nós, nós multiplicamos aquilo que Deus, ele faz em nós primeiro, primeiro ele faz dentro da gente, pra depois fazer através da gente. Então ele, ele nos molda, ele nos trabalha na gente, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos envia, ele nos orienta o que fazer, e aí a gente começa a compartilhar o que a gente sabe, começa a passar, e vocês começam a receber, vocês começam a serem alimentadas, vocês começam a serem instruídas, e vocês começam a aplicar isso na vida de vocês, então eu tô multiplicando aquilo que eu sou, né, você sabe que Deus te chamou pra um propósito, Deus te colocou nesse mundo com um propósito, Deus escolheu você pra um propósito, Deus separou você pra um propósito, mulher, nada que você faz nessa terra é sem propósito, se você trabalha é pra um propósito, se você tá viva é pra um propósito, se Deus te livra, se Deus te guarda, se Deus te protege, se Deus te capacita, tudo tem um objetivo na vida, tudo o Senhor colocou na sua vida com um objetivo, o que a gente precisa fazer é descobrir qual é o objetivo, porquê do nosso chamado pra ser biscoiteira, porquê do nosso chamado pra estar ensinando alguém, sabe, você tem propósito nessa terra, Deus não te liberta sem propósito, Deus não te cura sem propósito, Deus não nos sara sem propósito, Deus não nos alcança sem propósito, saiba que Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te capacitou, Deus te ungiu e outra, Ele tem colocado pessoas no seu caminho, que precisa de uma palavra sua, que precisa que você entenda que você não foi colocado aqui nessa terra, só por ser colocado, você tem um chamado, você tem um chamado pra brilhar, brilhar e resplandecer a glória de Deus na sua vida, através de tudo que você falar, de tudo que você fizer, de tudo que você compartilhar, sabe, eu amo ver vocês aí escutando aquilo que Deus põe pra falar pra vocês no final, e eu sei que sempre fica aquelas que o Senhor sabe, que entende o que eu tô falando, Deus não deixa quem não entende, Deus não deixa quem não vai ouvir, Deus não deixa até o final da live aquela pessoa que não vai se importar com o que tá sendo falado, Deus sempre deixa aquelas que Ele sabe, que precisa ouvir, que vai ouvir, que está entendendo e que vai aplicar, e que vai passar a viver, então, todas as vezes que Deus te deixa aqui na live, pra escutar uma palavra, é porque o Senhor escolheu você que tá aí, sabe, pra fazer a diferença, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você pisar, onde você entrar, onde você surgir, seja luz na vida de alguém, seja aquela pessoa que motive ela a continuar, não deixe as pessoas voltarem pra trás, não deixe as pessoas desistirem de si mesmo, sempre seja aquela pessoa que vai ser como a gasolina que tá faltando no carro, que vai impulsionar ela pra frente, que vai dar um burrão, não pra derrubá-la, mas pra dizer pra ela que, se precisar, você vai segurar na mão dela e vai caminhar junto com ela, isso é o que eu digo pra todas vocês, se precisar de mim, eis-me aqui, só me ligar, vamos ajudar, sabe, ajudar sempre, a palavra de Deus fala que é aquela que sabe, que deve fazer o bem e não faz, como é de pecado, fazer o bem é agradar a Deus, é prestar favor ao Senhor, porque quando eu faço pra você, eu estou fazendo pro meu próprio Deus, então vamos ajudar umas das outras sempre, meninas, compartilhe a live de todas, principalmente daquelas que você tá vendo, que tá começando, que tá precisando muito, ajude ela, sabe? A gente tem que estar naquela posição, sempre de olhar pra outra e saber o que eu sentiria, o que eu pensaria, o que seria de mim, se fosse eu no lugar daquela pessoa, se você se importa com o seu próximo, é porque o amor de Deus está no seu coração, Deus tem um lugar bom pra todos, todos, sem exceção ninguém, vamos fazer a nossa oração, Deus te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado, Deus, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pai, estenda as tuas mãos sobre essas mulheres que aí estão, cada uma delas que o Senhor conhece no oculto, no profundo, no escondido. Eu sei, ó Deus, que hoje, talvez, aqui nessa live, tenha entrado muitas mulheres, mas só ficou até o final aquelas que o Senhor determinou e designou que teria que estar aí. Toma a vida delas nas mãos do Senhor. Aquela que tá triste aí do outro lado, aquela que já pensou em desistir, aquela que tá sem esperança, aquela que está, Senhor, sem força, meu Pai, venha, Deus, fortalecê-la nesta hora, em nome de Jesus, trazendo paz pro coração, trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, restauração pra vida espiritual que, às vezes, tem enfraquecida naquela mulher que, às vezes, não ora mais, aquela mulher que, às vezes, não lê mais a tua palavra, que já perdeu a esperança no Senhor. Venha renovar a força delas nesta noite. Mulheres que, às vezes, levanta, Senhor, guarda a cama porque tem que levantar, se coloca de pé porque tem que colocar, mas, ó Deus, não é com alegria, não é com aquela, com entusiasmo. Senhor, muitas mulheres estão sofrendo, muitas mulheres estão feridas, muitas mulheres, Senhor, estão machucadas, muitas mulheres, ó Deus, estão desmotivadas, Senhor, e eu quero pedir a Ti, Pai, troca de fardo com elas, tira todo o cansaço, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, tudo que não procede do Senhor. Ó Deus, toma a Tereza, Deus, em nome de Jesus, nas Tuas mãos que está pedindo oração. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa tomar conta dela, que o Senhor possa ungir esta vida, que o Senhor possa entrar com providência na vida e na casa dela, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor por esta família, entra, Senhor, nesta casa, entra, Senhor, nessas vidas e vem trazer cura, Senhor, cura física, cura espiritual, vem trazer a prosperidade, trazer na área financeira, Senhor, delivramento aos nossos filhos, meu Pai. Nos capacite como mães, mulheres que não desistem dos seus filhos, mulheres que não desistem de orar pelos seus filhos, mulheres, ó Deus, que não desistem, ó Deus, de batalhar por cada um de nossos netos, nossos filhos, nossos parentes, aqueles que estão se perdendo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a Marcele nas mãos do Senhor. Deus, o Senhor sabe do que ela precisa, eu não sei, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que sabe de todas as coisas, meu Deus, e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor vem curar o coração delas, cura o coração que está ferido. Pai, o meu coração está sentindo alguma angústia, está sentindo tristeza, isso significa, Senhor, que nesta live, aí agora tem alguém com o coração assim. Então, traz paz, traz, Senhor, alegria, traz, Senhor, ó Pai, esperança, ó Deus, traz esperança onde não existe mais esperança, traz força onde já se acabou as forças, Senhor, traz fé onde já está, ó Pai, por um fio essa fé, ó Deus, querido, que o Senhor levante essas mulheres, capacitando cada uma delas, para a glória do nome santo do Senhor. esta é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus! Existe alguém aqui na nossa live hoje, que está com o coração triste. O Senhor manda eu te dizer, que alegra o seu coração no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Tudo vai passar, isso é só um período, é só uma fase difícil, mas isso não vai determinar o sofrimento momentâneo, não determina o final do Senhor do agora. Não define o seu futuro, não é o seu fim, ok? Que Deus abençoe muito, muito, muito. Travou um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, tem um tempão que eu não faço, algo que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou cantar um hino para vocês matarem a saudade. E ele é bem assim. Em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, e como um rei da vida, eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno este louvor, majestade santa, meu prazer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. como um rei da vida, eu quero te louvar, eu quero te louvar, eu quero te louvar, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno este louvor, tu és majestade santa, e o meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém? Só pra vocês matarem a saudade, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tá? Se precisarem de mim, meu telefone é 31 973 13 7455 Só me chamar. Beijo, coração bem grande assim pra vocês. Viu? Muito, muito, muito beijo. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus.